Antes de começar essa homenagem pra você, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais pra lá, criançada. Ajuda eu aqui, pessoal, pra não ficar doendo o ouvidinho delas. Diga, diz isso. Quando a Mônica me chamou pra te dar esse presente, foi a forma que ela encontrou pra mostrar pra você o que ela é capaz de fazer pra você e por você. E se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que muita gente tem, João, é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem. E a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico. Que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse pra mim, eu nem apareço. Por aí vai. O que a Mônica é sua? Sua mulher. Eu quero dizer pra você, meu amigo, é simples. Primeiro, mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Segundo, esse tipo de homenagem é só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Não é qualquer homem, é o homem. Eu sempre falo que na vida, a gente sempre vai receber a vida inteira, dois tipos de presente, João. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. Presente que tem valor. E eu sempre dou isso como exemplo. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar o valor de um abraço. Eu quero dizer pra você, meu amigo, você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. Compartilhar a sua vida e a sua história com uma mulher que vale a pena. Parabéns, verdade. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece, merece mesmo. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente. E com o passar dos dias, consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro uma paixão nos tomou. E aos poucos, os sentimentos foram amadurecendo. Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram. E sei que virão outras. Mas não me arrependo, tão só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido meu companheiro, e o confidente, e o amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração. E sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança, e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será o melhor homem, o melhor amigo, e o melhor esposo. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas, que o nosso homenageado merece. Olha, João, se você me permite, eu vou te falar uma coisinha de verdade, de coração. Tem tanta mulher casada, casada com os maridos, Zé Ruela, que a mulher chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? Aí o cara responde, você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que faz aniversário, o marido vai lá e compra uma frigideira, uma panela elétrica, com micro-ondas, reforma a cozinha, e ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou, amor, é para você. E eu falo que isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma cerveja no boteco, mas é um presente para ela. O que eu quero dizer para você, meu amigo João, é simples. O maior presente que você está recebendo da tua mulher e da tua família, na minha opinião pessoal, não é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo da sua mulher e da sua família, chama-se tempo. O tempo que ela se predispôs para te dar esse presente, para te dar esse momento, para escolher as músicas, essa galera que está aqui, há quanto tempo vocês não fazem isso, porque a pandemia não deixou. Por incrível que pareça, esse Covid parece que veio para mostrar para a gente o valor de um abraço, o valor de um apeto de mão. Eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. E de verdade, João, se tem uma coisa que eu odeio fazer, é fazer a pessoa pagar a mim, como eu passar vergonha, quando eu faço loucura de amor. Eu gosto muito de fazer uma loucura de amor, como se fosse para mim, ou para a minha família. E eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. E eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na tua mulher. Parabéns de verdade, estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. Pode bater palmas, que ele merece, merece mesmo. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que nos faça, sinto de alegria, em muita vida de amor. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, e dizendo que eu sou o salvador da tua história, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor. Pode bater palmas, que o nosso homenageado merece. Minha amiga Mônica, eu queria te convidar para vir aqui do meu ladinho, chega mais aqui, vem cá minha amiga. Pode bater palmas aí pessoal. Fica do meu ladinho, vou higienizar suas mãos, vou higienizar o microfone. Olha para o seu amor, e fala o que vem do coração. Uma salva de palmas aí pessoal. Não é difícil dizer o quanto eu amo você, né? Achou que eu não ia ter coragem de fazer um dia, né? O aniversário é seu amor, mas o presente quem ganhou foi a gente. E ter você na vida da gente, queria te agradecer por esse homem, que você é maravilhoso, não só como marido, mas como pai, como filho, como gerro, como cunhado. E todo mundo que está aqui, você pode ter certeza, que se está aqui, é porque ama você, e você não está sozinho. Seja o que Deus quiser, que destaque o que vier, a gente vai estar sempre do seu lado. Eu te amo, a Maria te ama, e a sua família te ama, viu? Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí pessoal. Lindo. Acho que o João tinha que fazer um discurso, vocês não acham? Então vamos lá. Uma salva de palmas pro João. Vem cá meu amigo, queria que você viesse agradecer esse presente. Chega mais João, vem cá. Capricha, porque dependendo do que você falar, você consegue dormir pelado hoje. Pode bater palmas aí pessoal. Vem cá meu amigo, chega mais aqui. Parabéns, você merece. Amiga linda que você tem. Sem palavras aí. Ufa! É, é louca. Nunca recebeu, homenagem dessa. É bacana. Obrigado pessoal, obrigado mesmo. Obrigado amor. Tá o beleireiro demorado aí, sem caceta. Porra. Vai valer. Valeu, 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 valeu. Obrigado pela parceria de todos aí. Obrigado pela parceria de todos aí. Obrigado por tudo. Obrigado pelos cunhares, obrigado pela parceria. Obrigado pela minha sogra, gente. porra. Obrigado amor. Obrigado amor. Queria matar a sogra, né? Queria, queria. Só foi de amor. Ela sabe. Obrigado amor, obrigado por tudo. Não tem que falar nada. Só agradecer. Valeu família. Aê garoto. Obrigado. Obrigado. Obrigado Paulinho. Paulinho, daqui a pouco eu tô aí. Paulinho, daqui a pouco eu tô aí. Não esquece de mim, Paulinho. Valeu. Eu queria que você ficasse do ladinho da sua mulher, da sua família. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que coisa linda. Pessoal, eu queria que você ficasse mais juntinho do João. Junta mais aí, pessoal. Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Preciso dessa energia. João, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e o nome de fofoqueiro, eu vou te falar. A gente tava fazendo a filmagem aqui, tem até uma senhorinha vendo a gente aqui ao vivo. Até filmei ela aqui e... Até peço desculpa pra você pela câmera aí que eu encontrei. Mas eu fiz questão de mostrar pra essa pessoa também se sentir presente aqui. E... Não é, mamãe? Então, apareceu na filmagem aqui. Mas eu queria dizer pra você, meu amigo, que eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 700 mil seguidores. A gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Dá tchauzinho pra mim aqui, ó. Porque estamos ao vivo no Facebook. do queê! Tá famosinho, meu amigo, parabéns. Tem mais de 100 pessoas te vendo ao vivo aqui. Agora é o seguinte, pessoal, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu... Solta a voz! Eu quero ouvir! Solta a voz! E pro João nada! Então como é que é? É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Sim! Eu faço um convite! Pessoal, o um por um de vocês Cumprimentando o nosso homenageado Bora cumprimentar o João aí, pessoal Bora cumprimentar o nosso homenageado Todo mundo bem juntinho Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Isso, todo mundo Parabéns, João, você merece Família linda, cara Tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família, amor, amizade Isso não tem preço A força da palavra família, amor, amizade A luma leve nas paixões que vem de bem O vencedor sabe que a luz do sal O seu cavalo feito nunca deu a mente Comparando mais tanto mais no ar A luma leve nas paixões que vem de bem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito no cabelo ao vento Parabéns, João, por ser tão amado Mas principalmente merecedor da sua homenagem Para encerrar a sua homenagem, pessoal Um abraço de família Valeu, galera Tchau, pessoal Tchau, gente E é isso aí, galera Mais uma loucura de amor Dessa vez Aqui na Zona Leste de São Paulo Na Vila Cisper Pra celebrar o aniversário mais que especial do João Bacana, né? A família fez uma linda homenagem Pra celebrar esse dia mais que especial Quero agradecer a cada um de vocês E curtir um pouquinho do nosso trabalho Dedicar um pouquinho do tempo de vocês Assistir os nossos vídeos Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Daqui a pouco tem mais uma live pra vocês aí Fiquem com Deus Mais uma live Daqui uma meia horinha Oito horas Tamo fazendo uma próxima live Valeu Fui!